Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos de mais um vídeo? Você tá me vendo aqui com essa faca, né? Porque hoje o vídeo é diferente. Eu vou fazer o corte da manhã rosa do deserto, que eu quero que ela se forme uma arvorezinha tipo bullseye, né? Tenho certeza que se eu cortar aqui, ela vai dar dois galhos, tipo, ó, eu fiz esse corte aqui e nasceram três, três galhos. Você observa esse corte e se eu cortar aqui, vai nascer três galhos. Vai ser uma arvorezinha bem linda. Então ela tá já ficando compridona demais. E aí eu faço o corte e vou colocar a canela, né? Pra ver se realmente dessa vez dá certo o meu replante. Porque pra mim fazer muda de rosa deserta nunca deu certo. Porque eu cortava e plantava em seguida. Então aí eu no YouTube aprendi muito, né? Que aí só tem mestre das plantas. Aprendi com vocês que quando a gente faz o corte pra plantar, a gente tem que cicatrizar com a canela e esperar uns dois dias. É o que eu vou fazer. Então se eu estiver errada aí me corrija. Foi o que eu aprendi. Eu pretendo muito ter uma mudinha dessa aqui, gente. Nunca consegui fazer muda. Já fiz vários cortes e não teve muda nenhuma. Não desenvolveu. Eu plantava logo, né? Então agora eu vou esperar uns dois dias pra cicatrizar. Então eu acho que eu fiz o correto. Higienizei a faca. Passei um álcool. Dei um tempo. E agora vai ser o corte. Eu acho que aqui tá o ideal, né? Pra formar a minha arvorezinha perfeita. Difícil, né, gente? Fiz aí na diagonal pra ficar melhor. Por conta de não apodrecer, né? Não cai água pro apodrecimento. Mas estou aqui cicatrizando com canela. Eu acredito que dessa vez vai dar uma muda perfeita. Então essa aí, gente, pra minha mudinha dar certo. Então eu vou esperar dois dias. É o tempo da cicatrização. Eu aprendi com a Gabi, tá, Gabi? Porque tu fala da toa suculeta. E tu faz a cicatrização. Deixa aí esperar dois dias. É o que eu vou fazer com a minha rosa de deserto, tá, gente? Eu espero que dê certo essa mudinha. Eu já comprei bastante terra. Vou já mostrar pra vocês que eu comprei. E... Espero que dê certo. Dessa vez vai ser uma terra boa, né? Bem adubada. Nunca consegui fazer mudinha na minha rosa de deserto, gente. Agora vai dar certo, tá? Então já cicatrizei com canela. E vou mostrar a minha terra que eu comprei também. Dessa vez eu... Eu... Não fui ali na feira... Olha, dessa vez eu não fui na feira comprar, tá? Eu... Procurei aí o... A rede social. E entrei em contato. E ele trouxe pra mim. Olha, gente. Perfeito. Vou mostrar aqui pra você. E aí? Então, tá aí, ó. Isso aqui eu liguei na rede social e ele trouxe. Um saco desse de 20 quilos foi... 10 reais. E com a entrega saiu 30 reais. Tá bom. De qualquer maneira, se eu fosse comprar um frete, sairia esse valor. Ou até mais, né? Que um frete é 20 reais. E fiquei muito contente. Gente, agora... Não tem mais pra mim, viu? É só ligar e ele traz. Vamos lá. Então... Eu me despeço aqui, viu? Comer muito. Obrigada pra você. Espero que você goste. Que eu fiz aqui o corte da minha rosa do deserto. Em outro vídeo, vou fazer o plantio dela. E conforme ela se desenvolver, eu vou mostrar pra você se deu certo ou não. Plantar daqui a dois dias. Vai ficar pra um outro vídeo. Tá? Então, ó. Me despeço aqui. Muito obrigada pra você. Se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, tá? Faz um comentário. Beijo grande no coração. Bye, bye pra você. Até o próximo vídeo.